Tô vendo, tô filmando meu pai, se diz ele cata um tubarão. Tudo bom? Meu fraco de peixe hoje, ó. Coisa de louco, viu? Ó, mas tá beliscando lá. Tá beliscando ali, ó. Uma comida que tem, pessoal. Cinco? Cinco anjos. Vamos ver o que a gente consegue. Vou pegar um peixinho. Vou ensinar a vocês como é que peça um lambari. Quando a boia afundar, você puxa. Até agora nada, o peixe tá de greve. Choveu muito, o rio tá cheio, né? Vamos ver. O pessoal tá lá em casa, só fizeram arroz até agora esperando o peixe. E o peixe até agora... O peixe nada. Isso, beliscar aí, cara. Esse cara é de greve. Vamos ver, nada. Ó, a isca tá aí, ó. Filé mignon, né? Filé mignon. O papai deu rir. O filé bom, o anambari. O papai deu rir. Ai, caiu. Eu tô tremendo. Uma dica importante pra vocês aí, que querem pescar o anambari. Vou colocar filé mignon. Filé mignon. E o anzol. Cansa. Viu? Filé lá. Filé lá. Vocês estão chegando. Já vão chegar já. Espera só um pouquinho. Vou dar um recado pro pessoal lá em casa. Ai, tá doendo! A mão dói! Eu vou ficar um... Ai... Troca de mão, né, Gustavo? Quando a gente descansa com a mão, a gente troca de mão assim... Meu amigo, é melhor pegar aquela cartela com 30... Deixa eu tentar... Agora nós vamos só um pouquinho mais pra trás aqui... Dá pra ir um pouquinho pra trás? Isso! Atenção... Vou ensinar pra vocês uma técnica infalível... Você joga aí... Acompanha lá... Ó... Um contrafilé... O BTV já avisou que o peixe vai beliscar... Vocês escutaram o ronco da minha barriga? Meu amigo peixe aqui... É dia dos pais... Eles foram visitar os pais... Ficou nenhum, rapaz... Ficou... Vamos ver se tem aqui desse outro lado aqui... Ah, que infalível! Aqui vocês vão ver o peixe do raduque agora... Olha lá... O peixe olhou a isca... Deu uma olhadinha... Eu acho que a... O filé mignon aqui... Os peixes não conhecem... Filé mignon... Manda um recado pra sua mãe... Fala pra ela fritar um zoiudo lá... Pra comer com aveio e feijão mesmo... Porque lambari frito vai ficar... Pra próxima... A gente choveu muito, né? O peixe ele entra dentro... Nossa... Da vegetação... Mas... A esperança é a última que morre... Sempre tem um... Uma sardinha lá... Pra ajudar... Mas eu não peixaria... Ou se não... Passar ali na pedra branca... Pedra branca é a peixaria lá... O nome da peixaria... Nós vamos passar ali daqui a pouco... Comprar uns três filhos de sardinha... E falar que a gente pesgou aqui no rio... Bom... Depois a gente volta aí... Meu amigo... Não pegar nada... Pode apertar... Tá bonitinho... As iscas aí... É tudo embalsamado... Pode apertar? Pode...